A gente vai falar do Brasil registrando mais de 60 mil assassinatos por ano, segundo dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O que levou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública a adotar uma nova estratégia para mudar essa realidade. Hoje foram anunciados os nomes dos cinco municípios que vão receber as primeiras medidas do projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta. A ideia é colocar o plano de redução da violência em prática já a partir do segundo semestre. Para implementação do projeto piloto foram selecionados cinco municípios de cada região do país que registraram em 2017 altos índices de violência. É um projeto da União, no sentido de que ela envolve tanto o governo federal como o governo estadual e o município escolhido para a realização desse projeto. Ana Nindeua, no Pará, registrou 357 assassinatos. Paulista, em Pernambuco, registrou 195 homicídios. Goiânia, em Goiás, registrou 708 crimes violentos em 2017. Já Cariacica, no Espírito Santo, teve 178 crimes notificados. Outra cidade, São José dos Pinhais, no Paraná, teve 122 homicídios. Vão ser realizadas ações conjugadas das Polícias Federal e Rodoviária Federal, além da Força Nacional, das Polícias Civil, Militar e Municipais. O plano deve colocar em prática ações de repressão junto com medidas de caráter social. Militares que fazem parte da Força-Tarefa das cinco cidades escolhidas já estão reunidos aqui no Ministério da Justiça para discutir o projeto piloto de redução da criminalidade. O encontro, que vai durar três dias, servirá para unificar as ações. Se o projeto piloto for bem sucedido, isso vai ser expandido para outros municípios durante esse governo. E vamos também deixar claro que isso não significa que os demais municípios estão abandonados. Obrigado. 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 Obrigado.